olá pessoal do meu canal tudo bem com vocês hoje eu tô trazendo mais um super vídeo para você uma super idéia hoje eu vou te ensinar a reciclar esse vaso garrafa pet que você tem aí na sua casa esse vaso de refrigerante então se você já gostou da idéia deixe seu like se inscreve no canal e nos ajude a crescer valeu E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal